Centro de Ciências Exatas e Tecnologias Coordenação no curso de Engenharia Civil Definição da distribuição espacial do risco geotécnico em comunidades carentes da cidade de São Luís Bolsa Instala Messa Araújo Cruz P.B.K. Ufma, orientador Geoge Fernandes Azevedo, CCAC Introdução Desastres naturais relacionados aos movimentos de massa e as enchentes possuem maior grau de recorrência no mundo Segundo Higeland e Bobroski, alguns dos principais fatores de deslizamento transacionais são o aumento de grau de saturação do solo para chuvas, desgelo e inundações O conhecimento prévio do terreno e das características ambientais da região confere dados importantes no entendimento da susceptibilidade dos movimentos de massa O objetivo é estimar o nível de susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos de terras para a ilha de São Luís por meio do cálculo da probabilidade de ruptura obtida pelos métodos probabilísticos FOSM e Monte Carlo O estudo buscou comparar os cenários fornecidos pelas abordagens probabilísticas destacando as diferenças em termos de magnitude das probabilidades de ruptura alcançadas com os dois métodos Metodologia e implementação computacional do modelo de tálogo de infinito associada aos métodos FOSM e simulação de Monte Carlo Para visualização dos resultados, utilizou-se o Spring na versão 5.5.6 A implementação computacional foi realizada através de duas ferramentas de programação sendo elas MATLAB e FORTRAN Resultados análise pelo método FOSM Obtemos resultados de probabilidade de rupturas pelas áreas de São Luís nas extremidades e um pouco na área de raposa Análise pelo método de Monte Carlo Distribuição lognormal para coesão Obtemos valores nulos em toda a região da ilha de São Luís Com a distribuição normal para coesão Obteve-se um resultado mais aproximado ao do FOSM Onde na área de São Luís Temos mais resultados de probabilidade de ruptura E um pouco na área de raposa e pasto lumiar Comparando os métodos FOSM e Monte Carlo Com utilizando a distribuição lognormal para coesão No Monte Carlo, toda a área ficou nula para todas as simulações O FOSM, que só tem uma rodada, teve 7,97 vezes 10 a menos 3 Como resultado de probabilidade de ruptura Utilizando a distribuição normal para coesão no Monte Carlo Obteve-se resultados mais aproximados do FOSM Tendo apenas uma diferença de 0,11 no número de 10 a 5ª simulações Para o número de 5 vezes 10 a 5ª simulações no Monte Carlo Considerações finais A análise das probabilidades de ruptura pelo método Monte Carlo Quando considerada a distribuição normal para coesão Foi semelhante ao resultado do método FOSM Pois o FOSM utiliza a distribuição normal para suas variáveis A configuração das probabilidades de ruptura Gerada pelo método Monte Carlo Considerando a distribuição lognormal para coesão Foram nulas A acureça dos dados topográficos Dos quais foram de resolução 30 metros Influenciaram os resultados do Monte Carlo Para a coesão com a distribuição lognormal Para a coesão com a distribuição